E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, acabou de atualizar a loja e veio mais uma skin do Peixoto, moçada. Peixoto Atlântida, acho que é assim que se fala, vamos entrar aqui pra ver a skinzinha aqui, eu gosto dos estilos do Peixoto e esse estilo aqui eu gostei também, moçada. Deixa eu clicar aqui e mostrar pra vocês aqui, ele aqui com a armadura aqui, ele foi vazado junto com, acho que teve um trailer aí, um mini trailer aí do Aquaman aí, vazou a skin aqui do Peixoto aqui. Então é Peixoto Atlântida, Atlântida, desculpa o pronunciamento aí, deve ser o nome da cidade aí do Aquaman que vai sair aí no jogo. Também tem sua mochila aqui, escama titânica, vem da hora também essa mochila aqui, gostei pra caramba, só 1.200 V-Bucks, moçada, baratinha aí. Então veio o Peixoto aí, a loja de Itaí, pra quem gosta do Peixoto, vem mais um estilo dele aqui, com uma skin separada, beleza? Vamos ver o que veio mais aqui, veio também sua picareta aqui, palitos de peixe, vamos escutar o barulho dela aqui. Bem da hora também, gostei bastante do barulho dela aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa nova dele aqui, não. Então é só ver a skin e sua picareta. Vamos entrar aqui, veio outra skin que tá aqui na loja de Itaí, é a Bruma, skinzinha top aí, toda preta. Tem dois estilos dela, diabinha e sem ser diabinha aqui, tem também sua asa delta aqui, que eu acho da hora, que é a asa da Bruma, que é do estilo da diabinha aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa de requisito aqui, estilo não. Então vamos voltar aqui então, skinzinha feminina que eu gosto também. Opa, não mostrei a picareta dela aqui, vamos escutar o barulho dela aqui, golpe estelar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, não, só tem a picareta. Então aqui, na loja de área aqui, tá a skinzinha aqui, Messa das Tacadas, skinzinha top também, de 800 V-Bucks aí. Sempre ela tá na loja aí, ela volta aqui na loja, acho bem da hora ela também. Vamos voltar aqui, também tem envelopamento aqui, barulho dinâmico, vamos passar pelos modelos aqui. Nem, como fala, animado nada, é animado um pouquinho aqui na parte verde, me desculpa aqui. Da horinha também aqui, vamos voltar aqui. Mais uma dancinha aí, gingado, eletrizante. Essa dancinha eu gosto pra caramba aí, 500 V-Bucks aí. Aqui também tem a picareta aqui, gofleireta. Vamos escutar o barulho dela aqui. Vem da hora o barulho dela aí, gostei bastante. Vamos voltar aqui, mais uma aqui, distribuição total. Estão aqui jogando dinheiro, temporada 3. Da hora também aqui esse gesto aqui, essa dancinha. Também tem essa outra aqui, treino de ninja, 200 V-Bucks aí. Vem da hora também. Por 200 V-Bucks, compensa. Vamos voltar aqui. E continua indo aqui. Vamos ver se nós voltamos ela aqui. A skinzinha aqui do Arraia Negra aí, que tá na loja aí, já faz, acho, quase uma semana. Beleza? Então veio o Peixoto aí, Peixoto Atlante aí. Quinzinha top aí, moçada, 1.200 V-Bucks. Se você for comprar ela, moçada, se puder, verifique se você tá apoiando algum criador de conteúdo. Se você não tiver e puder, vem aqui e apoiar o criador. Minha tag é Coyotes, porque você tá me ajudando bastante. Vocês não sabem o tanto que ajuda o apoio de vocês na loja da Ita. Então mais uma loja da Ita aí. Vem item novo aí. Escreva no comentário se você curtiu esse novo Peixoto, sim ou não, beleza? E um forte abraço e fique com Deus.